Galinha caipira A patroa muito abusada É mãe Muito abusadíssima, chata, enjoada Tem que aguentar Eu pensei que era só Que a patroa vivesse abusada Só no tempo do busto, a gravidez A criança nasceu Agora que ela está mais abusada ainda Acho que eu estou já para pedir minhas contas É Procurar meu direito Não peça não Bota aí no vale Galinha caipira com pirão Olha esse povo A Maria vai para a cabeça dos outros Estão dizendo aqui que pirão dificulta Para ir para o banheiro Manda esse povo trabalhar Nos hospitais Para não estar recebendo receita de graça Muito pitaco Vejo mamãe Tomava um remédio para a pressão Que era feito do veneno da cobra Capotem O médico disse a mamãe A mamãe até suspendeu Porque deu uma tosse imensa nela Todos esses remédios É feito Se você estivesse falando Más cruz com leite Aroeira Até não é cicatrizado Tudo Se remédio Só dá valor Remédio de farmácia Remédio caríssimo Não é possível Eu criei bem Criei você Criei Bernardo Vovó ajudou a mamãe a me criar Tu foi que tu já ouviu falar Quando a pessoa está do resguardo A pessoa comeu o que Você nunca foi não E você já ouviu falar Naquele tempo não tinha nem essas verduras Esse repolho roxo E era coentro Cibola roxa E era essas coisas Isso é frescura Quando a mamãe vinha aqui Ajuda a lavar Ajuda a Maria em bomar Minha filha Isso aí é feito Tudo com verdura Minha filha Esse pirão é feito Toda verdura Liquidificada É Gostoso Toda verdura Até pedaço de frango É Que tava delícia Dentro dos nossos pais Nossa amigua Mãe Minha filha Era com cachimbreira Com pateira E era tudo Sabe Meio aquelas novelas antigas Que passam Novelas caboclo Aquelas mulheres Todas ajudando E esterilizando Arbacic Com água fervendo Tudo Sem higiene Não é Nesse remédio Do mate É aloeira É mastruz Fica um decente É desse jeito Por esse povo Que fica Falando as coisas Vinha Não quer ajudar A limar Lavando as roupas Fraudas Engomando Não quer ajudar Fica dando receita De graça Receita errada Eu não quero esses Conselhos Nenhum Eu tô no sope Outra Aquela cabeça Nos outros Não pode comer Macarrão Pode comer Macarrão Sim Macarrão Não é derivado De leite Mas é Essa Nem leite Nem derivado De leite Desde quando Macarrão É derivado De leite Não pode comer Se não tiver Essa mulher grávida A criança Chupa Não pode comer Não pode comer É por isso que Ela tá amada Ele tá amada Não é uma panelona De bairro de dois Feita com o maior Amor do mundo Também não sei se foi Com amor não Galinha Se não for Não faça Ela fica cega Ela faz com o maior Amor Olha o namorado dela Corrinha defendendo Tu ajudou a que Corrinha Corrinha mentirosa Eu já tenho namorado Vovô Galdinho Eita Menina Hoje não é o dia Trinta De Não é Trinta E eu não tô mentindo A senhora fala Com o telefone com ele O amor Ei amor Ô minha filha Não vai não vem Se me trata Com amor Do amor Não 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 Corrinha Essa pessoa me trata Com cara É azedinha A tâmara Não Vinte reais Não Dava Não Não Dava não Corrinha Eu não Isso aqui rejuvenesce É pode ser Eita Falou em rejuvenesce Aí ó Dá até o salário Eita Eita Pega assim o dedo Não tem a reação De corrinha Eita Mulher Não E a linda ficou assim Mulher A gente pede pova A gente dá pra laruta Araruta Araruta Pegava assim o dedo A gente tá me inventando Que depirão A corrinha Oxe Diz o dia que tu deu misto A ela Misto Misto Foi Misto Corrinha Olha o jeito Não tem um pedacinho molinho Aquele misto Misto Aí mãe é melô No suco de caju Não foi Olha A cara de corrinha Olha o jeito Pode Papo de araruta Papo de arrozina Papo de goma Minha É Vai dizer Um beijo Capitão Feijão Com farinha Ela comeu também Foi De feijão preto Foi Mas eu só botava assim Melô Na boquinha E ela Falou Disse Moleque Mentira Por que Então hoje Ela é assim Ela come Não mastiga Ela desce Direto A voltação No meu quarto Tá ganhando É verdade Corrinha Não mastiga Não Você mastiga Não mastiga Mastiga Não Não desce Por inteiro Aí o pai dela Batia Nela Pra ela aprender E mãe Apanhava também Porque a senhora É maior amassada Eu É nada Olha aí Na minha dela E é porque Mãinha tá de bundé Quer dizer Eu mesmo Não Respeita